Salve, salve, rapaziada! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo no meu canal. E no vídeo de hoje, vou estar jogando de Marco Polo, com a nova skin dele, bolada, mano. Cara, a build, cara, tô na dúvida da build, mano. Mas eu vou seguir essa primeira build aí, que eu sempre usei no Marco Polo, tá? Eu não sei o que atualmente tá funcionando pra ele, mas aí... Caraca, mano, caiu um baile contra, pô. O baile é chatão. O baile cautera muito o Marco Polo, rapaziada. Pra quem não sabe, o baile é um counter do Marco Polo, tá? Isso é chato demais, mano. Vai dar um pouco de trabalho. Mas se o Lanning aparecer bastante aqui na minha rota, vai ser tranquilo, porque o baile vai ter que jogar recuado. O quê? Mano! Que isso, mano? Por que tem tanto Django no meu time, cara? Um Pei... Quer dizer... Por que tem dois Django no meu time e tem um Mayuhan de punir, cara? Ah, mano, os caras trolamam demais, pô. Qual foi, cara? Era só pra ser um vídeo aqui, tranquilinho, apresentando a nova skin do Marco Polo. Jogando o safe. Mano, olha o meu time, cara. Olha o meu time, chat. Ah, chat, qual foi, cara? Era só um vídeo, rapaziada. Era só um simples vídeo na ranqueada, mano. Mano, olha isso aqui, cara. Daz de mid. Lanning, top de punir. E o Han, não sei na onde a Han tá. Acho que é suporte. Que isso, mano? Cara, os caras têm um problema nervoso, cara. Que o meu time, mano? Caraca, o cara me conhece lá. Eu já vou chorar pra ele aqui, pô. É fogo, rapaziada. Mas é isso, vamos lá. O foco é apresentar skin, beleza? Primeiro skin tá bem, né? Ah lá, tô falando. Ah, eu não consigo me concentrar quando a gente troca. Rapaziada. Ah, não? Tamo junto. Mano, ele parou pra matar... Ele parou pra matar o Lanning, pô. Trollou. Beleza, rapaziada. A skin tá bem bonita, mano. Eu já imaginava que ia ser bonita. Porque desde quando eu via o Marco Polo lá no servidor chinês, os caras jogavam com essa skin aqui, pô. Peguei. Essa skin aqui é tipo o out do Marco Polo, tá? É mais bonito. Matou lá, morreu. Tá ok. Eu quero ver a ult, mano. A ult eu tô empolgado pra ver, tá? Ó, o cara tá aqui. O peito tá no mid. Ó, ele tá aqui de novo, mano. Tá todo mundo aqui, tá ligado? Que? Ah, não, velho. Que mentira, cara. O baile tá do quê? O baile tá de flash. Mas ele gastou o flash. Submergiu e continuou a majestuosa. O aliado foi abatido. Fluido com a correnteza. Ligar só o flash que eu vi. Atacar. Uma cidade dourada. Prefiro explorar um antigo naufragio. Boa, boa, boa. Eu não sei quem tá aqui. Eu quero limpar isso aqui, mano. Eu tô arriscando muito, tá ligado? Beleza, eu vou base, hein, rapaziada? Vamos ver essa skin, essa coisa aqui dele. Eu não reparei na ult, mano. Olha isso, cara. Qual foi, Marco Polo? Mano, eu sabia que essa skin ia ser a melhor, tá ligado? Rapaziada, não esquece. Se inscreve no canal. Deixa o likezão aqui embaixo. Comenta se você gostar desse vídeo, beleza? Lembrando que a gente é o parceiro oficial do Moedas. Se você quiser comprar ticket mais barato, acesse o primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado aí. Fechou? Me ajuda aí que eu te ajudo. O peito aqui, mano. Acho que vai ser uma coisa ruim pra mim, não. Essa partida parece troll, mas os caras estão jogando pior, não parece, mano? Olha, eu tô no peito. Não precisa ter medo de explorar o mar. Mas não pense que é algo fácil. Ah, o Baile tá aqui, mano. Ah, o Baile tava aqui, mané. Isso que é o problema de jogar sem sup de pill, mano. A Dage tá lá embaixo, faz meia hora, tentando matar não sei quem. Nossa, o Moed vai cair, tá? Ah, mano, o Baile tava na moita, ele só esperando a maldade. A vantagem vai ser dos caras de início, tá? De início vai ser do pessoalzinho aqui. Mas tá de boa, tá de boa. Talvez o late game seja nosso. Olha, o Moed tá jogando um fino, matou a Dage lá em cima. O Baile tá machucando já, tá? Vou ficar aqui recuado, porque não tem porquê eu ficar avançado. Beleza, tão cobrando lá embaixo. Peguei, já terminei a Daga Relâmpago, então tô um pouquinho mais forte agora. Ih, o Dark tá aqui, mano. O Jungle tá aqui. É, eu sei. Apenas submergiu e continua majestosa. Seguindo a maré. Tá tranquilo. Meu farm tá... Mano, meu farm tá equilibrado com o Baile. Isso porque ele levou uma torre, né? Ah, mano, eu não consegui clicar, cara. Que isso, mano? I bad, rapaziada. Eu tinha que purificar e não usei, pô. Mano, olha essa Dage, mano. Caraca, me dá agonia de ver Dage no time, mano. Ainda mais quando é trio, tá ligado? Eu tô com um trio aqui, pô. Eu tô jogando solo, mas eu caí em um trio, tá ligado? Isso que é o pior, mano. O Explorador diz, deixe todos os tesouros, colecione apenas experiências. Peguei a assistência, né? Não, eu não consegui pegar a assistência nele, não. É, mano, é complicado jogar sem suporte, cara. Muito difícil, pô. E o Marco Polo, ele precisa desse lixo, assim, tá ligado? Nossa, o cara matou nem stunzinho. Morreu. Morreu pros minions. Tá, agora o baile acabou pegando uma vantagem de farm em cima de mim, rapaziada. Pegou um pouquinho de vantagem. Eu vou ter que trocar de bota já, já. Não precisa ter medo de explorar o mar, mas não pense que é algo fácil. Trocar de bota agora, rapaziada. Eu já tenho bastante ataque speed, eu posso tirar a botinha de ataque speed. Fechou, mano. Aí o Han tá splitando lá embaixo, ela tá levando tudo. Eu vou levar pra cá. Não tô com 5k, o Baile tá com 5.500. Já alcanço ele, mano. Esse cara vai levar midi, eu vou segurar aqui embaixo. Cara, eu acho que dá pra ganhar, mano. Aí o Han tá puxando bastante. Ela não tá lutando com o time, mas ela tá splitando. Então por mais que ela não ajude o time, mano. Por mais que seja uma coisa ruim dela não ajudar a querer lutar junto. Mas ela tá fazendo uma outra coisa que é levar a torre. Que isso ajuda muito também. Ela juntou agora, vamos ver o que vai acontecer. Se a play vai dar alguma diferença. Pô, esse midi dá pra cair ainda, não? Ela foi de base, né? A gente tinha muito o que fazer. Matamos todo mundo aqui no midi, mano. Ela vai tentar segurar isso aqui. Eu acho que ela segura, até porque ela dá o chão, mano. Ah, não, mano. Dá o chão de flecha, cara. Que brisa é essa, mulher? Tchau, gente. Tamo junto. Pegou o bair lá atrás, mano. Tem que tomar cuidado, mano Mano, o cara tá aqui ainda, não tá, não? Ele tá aqui ainda, rapaziada Descarregar o pente aqui Eu tô muito forte, rapaziada Consegui voltar pro game O baile foi focado pelo pay Por mais que o meu time esteja troll Mas Tá funcionando, rapaziada Tá funcionando Vou puxar minha rota aqui Eu tô sem visão do baile O jungle tá lá em cima Já saí na ult, rapaziada Já saí na ult porque eu não ia conseguir matar ninguém Eu ia morrer Ah, não, não Que susto, mano Mano, eu vi a mira dele pra baixo Eu falei, pô, ele tá aqui parado na minha cara Qual foi? O inimigo foi abatido O cara tá morto O Mish vai cair Ah, ela tá aqui, pô Eu vou sair vazado Tô sem vida Vamos ver a ult dele, ó Caraca, é o dragão girando, mano Top, rapaziada Vou de base Já puxei aqui embaixo Não tem luta pra mim ali, cara Tô sem vida Peguei e roubei o máximo que eu pude da jungle inimiga E boas Assim que eu terminar o abraço gelo Ah, mas ninguém mais faz abraço gelo do Marco Polo Eu faço, pô É a minha build que eu sempre aprendi a jogar E eu não abro mão disso Eu sei que tem uns caras fazendo foice no Marco Polo Que dá bom demais também Mas sei lá, cara Vou terminar a alvorada, rapaziada Vai dar play aqui, tá? Vai dar muita play Matei ninguém Peguei só assistência Tá bom, tá bom O cara tentou matar o Yu-Han Ele poderia me matar, né? Mas ele preferiu subir pra cima da Yu-Han Oh, será que ele não tá ali no dragão? Não, tá lá embaixo Ele tá lá embaixo puxando, rapaziada Eu preciso que a Yu-Han volte e fazer o que ela tava fazendo Que é muito vantajoso pra gente Ela colocou muita pressão na Mayene Ela desceu aqui, eu vou sair Só vou pegar esse passarinho Ó, já passei o baile no farm Muito, passei muito Coitado do baile Aqui é questão de jogo, mano Não é mais questão de herói agora, pô Agora a questão de herói a gente já equilibrou, tá ligado? A gente tá dando conta Opa Tem que segurar a ninja aqui, mano Segura em mim, segura em mim E o Yu-Han tá splitando Tá ganhando o jogo, moleque Beleza, acho que é o da GG, mano É o da GG, é o da GG Eu segurei o máximo que eu pude Dá-lhe, molecada Rapaziada, eu falei Eu falei Aí o Yu-Han tava no split E isso tava sendo vantajoso Ela continuou, fez a play e levou, mano Mano, aí o Yu-Han jogou muito nessa pressão agora O que que eu fiz, pô? Eu fui pra cima ali da Da Yotian e da Da Dória Pra pressionar pra elas não dar base, tá ligado? Mas elas preferiram voltar andando Então por mais que eu tava ali Eu não fiz nada Eu não acertei nenhum tiro nem nada Mas elas sabem que eu tava ali Então eu impus pressão nelas, fechou? O intuito desse vídeo era mostrar a skin do Mako Polo Eu espero que vocês tenham gostado Foi uma vitória Vou mostrar pra vocês aqui Quanto de dano eu apliquei 50k de dano, mano 50k de dano Com um time totalmente troll Um time totalmente troll 50k de dano A gente conseguiu a vitória ainda Ó, eu tô com 62 estrelas nessa temporada, tá? Sem dúvidas eu vou pegar épico É, épico não Vou pegar lenda dessa vez Então já deixa o like Se inscreve no canal A gente tá quase batendo 30 mil inscritos, rapaziada Legal, né? 30 mil inscritos é top Fechou? Não esquece que o Moedas é um parceiro do canal Se você quiser comprar ticket mais barato, já sabe Link na descrição Ou no primeiro comentário fixado Faz a boa Me ajuda que eu te ajudo Tá rolando evento da skin do Agu Tá rolando evento da skin do Marco Polo Cara, muita coisa nova no Rock Muita coisa acontecendo E é demais poder estar fazendo parte de tudo isso Beleza? 30 mil inscritos não é um número muito longe A gente consegue atingir sem problema algum Bora Tamo junto, rapaziada Valeu